Fica aí na ilusão, imaginando Só porque a gente terminou Eu vou ficar te procurando e chorando Foi você que quis assim, foi você que quis o fim Tô imaginando ser no auge da carência Vai se preparando pra sofrer as consequências Quem mandou não dá valor, você vai provar da dor E perderam grande amor E o pior ainda tá por vir É quando eu postar um eu te amo E os seus amigos comentando E o pior é você ter que ver Que a minha vida não parou por causa de você Você vai ser doido Quando você perceber que não é mais O meu arroba preferido Foi você que quis assim, foi você que quis o fim Tô imaginando ser no auge da carência Vai se preparando pra sofrer as consequências Quem mandou não dá valor, você vai provar da dor E perderam grande amor E o pior ainda tá por vir É quando eu postar um eu te amo E os seus amigos comentando E o pior é você ter que ver Que a minha vida não parou por causa de você Eu sei que vai ser doido Quando você perceber que não é mais O meu arroba preferido É Celeste que fala, né? Mas sua do repertório que machuca Aô, meu parceiro Neto Brito Era pra ser uma noite apenas Bombazinho qualquer o cinema Mas não foi assim que aconteceu O amor sorriu pra ela e eu Quem diria que o coração ia calar E em teu beijo eu ia me encontrar Não falar nada, nada Tentou seu conto e agora vai desidratar A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim Além do fim Quem diria que o coração ia calar E em teu beijo eu ia me encontrar Não falar nada, nada Quem torceu contra Agora vai desidratar A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim A gente juntou nossa cama de solteiro Estamos disputando espaços no chuveiro A gente é feliz assim Fala pra mim Que vai me amar além do fim Além do fim É aquela coisa, né? Antes de entrar na vida de uma pessoa Se certifique se não está entrando na vida de duas É assim, ó Desacelera o ritmo Cuidado, cuidado com essa unha nas minhas costas Se deixa a marca vai ferir alguém que não tem nada a ver com isso Eu falei desde o início Que nessa cama não tem só o meu Não tem só o seu coração envolvido No momento seguinte ela levantou da cama Foi no banheiro, jogou água no rosto Vestiu a roupa de novo, botou com sangue no olho Fez a pergunta sem me deixar brecha Ou eu ou ela Sou incapaz de trocar A minha vida, meu futuro Os meus filhos com ela Por mais que eu vejei que eu traí quem me espera Por mais que eu gostei não deixei de ser dela Daí sua resposta Não aguento mais mentir E a gente para por aqui No momento seguinte ela levantou da cama Foi no banheiro, jogou água no rosto Vestiu a roupa de novo, botou com sangue no olho Fez a pergunta sem me deixar brecha Ou eu ou ela Sou incapaz de trocar A minha vida, meu futuro Os meus filhos com ela Por mais que eu vejei que eu traí quem me espera Por mais que eu gostei não deixei de ser dela Sou incapaz de trocar A minha vida, meu futuro Os meus filhos com ela Por mais que eu vejei que eu traí quem me espera Por mais que eu gostei não deixei de ser dela Daí sua resposta Não aguento mais mentir E a gente para por aqui Daí sua resposta Não aguento mais mentir E a gente para por aqui A noite em que te conheci Era só você e eu Tinha tanto pra dizer Não, não vai embora, meu amor Temos muito pra viver Então ouça bem Então ouça bem Pra você sentir Como pensou Não, não vai embora Não, não vai embora, meu amor Não, não vai embora Olho tudo ao meu redor E posso dizer Meu corpo Meu corpo chora por você Um beijou Um beijou Mas o tempo Um beijou Um beijou Eu quero tanto sentir Todo seu intenso calor Todo seu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Na surferia! Nada foi planejado Um beijou Mas eu já tinha escrito A história da gente Até o quarto de visita Tá tão diferente Tá tão linda Essa barriga crescendo Já tô vendo chiquinho de gente Pela casa correndo Mal posso esperar o dia A nossa vida A nossa vida tá ganhando A nova vida O meu coração tem mais Que um dono Não tô dividindo Eu tô multiplicando Um enxaval do quarto É aquele do sonho A nossa família Mudou de tamanho O meu coração tem mais Que um dono Não tô dividindo Eu tô multiplicando Um enxaval do quarto É aquele do sonho A nossa família Mudou de tamanho Meu coração tem mais Inner É aquele do sonho É aquele do sonho Que um dono Que um dono Que uma do sonho Que um dono Que um dono Que um dono O meu coração tem mais que um dono Não tô dividindo, eu tô multiplicando Um enxoval do quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho O meu coração tem mais que um dono Não tô dividindo, eu tô multiplicando Um enxoval do quarto é aquele do sonho A nossa família mudou de tamanho Depois que apagou as nossas fotos no seu feed Só tem pulseirinha, colorida e cor Altas agendas de voltar por cima Que tá bem melhor sozinha Mas me atingir é o foco Quem pouco força, pouco chora, muito esquece E é isso que cê vai saber de mim em breve Quando eu te esquecer, não vai ser igual você Que me superou só pelas redes sociais Não vou falar nada mais Haverá sinais Quando eu te esquecer, não vai ser igual você Que não superou em mente que tá bem demais Não vou falar nada mais Haverá sinais, vestígios que tô te deixando pra cá Depois que apagou as nossas fotos No seu feed só tem pulseirinha, colorida e cor E é isso que apagou as nossas fotos No seu feed só tem pulseirinha, colorida e corrigida e corrigida e corrigida e corrigida Quando eu te esquecer, não vai ser igual você Que não superou em mente que tá bem demais Não vou falar nada mais Haverá sinais, vestígios que tô te deixando pra cá E essa aqui vai pra você que tenta esquecer aquela pessoa Que entrou na sua vida de uma forma tão avassaladora E nada do que você faz adianta Parece imã Essa bebida não tá me ajudando Era pra te esquecer, mas eu sigo lembrando Parece que seu beijão fiz, parece que seu corpo tem um imã Que entrou na minha mente, cuidou na minha vida E agora não sai mais, tá bom Aceito que perdi a luta, aceito que perdi a minha paz Como é que eu vou te esquecer? Se a saudade como conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Como é que eu vou te esquecer? Se a saudade como conta de mim Se a minha cama só te amar por ti Se o meu corpo quer você aqui Se a tua bebida não tá me ajudando Se a sua bebida não tá me ajudando Parece que seu beijo é um vício, parece que seu corpo tem um ímã Que entrou na minha mente, grudou na minha vida e agora não sai mais, tá bom Aceito que perdi a luta, aceito que perdi a minha paz Como é que eu vou te esquecer? Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só chamar por ti Se o meu corpo quer você aqui Como é que eu vou te esquecer? Se a saudade tomou conta de mim Se a minha cama só chamar por ti Se o meu corpo quer você aqui Era tão perfeito Era como um sonho bom Tudo que um dia eu desejei Nosso amor era tão lindo Poesia e uma canção O mundo era só eu e você Mas tudo mudou você Se foi não sei o que fazer Pra continuar a viver Você me ensinou amor Você me ensinou paixão Tocou tão fundo minha alma Mas machucou meu coração Não sei se um dia vou amar alguém Como amei você Tudo de bom que eu aprendi Hoje só me faz sofrer Outro dia, outro amanhecer Outra chance pra curar a dor Quem sabe aprenda a te esquecer Quantas lágrimas que eu chorei E as noites que eu nem dormi Esperando só você voltar pra mim Você me ensinou amor Você me ensinou paixão Tocou tão fundo minha alma Mas machucou meu coração Não sei se um dia vou amar alguém Como amei você Tudo de bom que eu aprendi Hoje só me faz sofrer Hoje só me faz sofrer Você me ensinou amor Você me ensinou paixão Tocou tão fundo minha alma Mas machucou meu coração Não sei se um dia vou amar alguém Como amei você Tudo de bom que eu aprendi Hoje só me faz sofrer Você está em todos os meus planos Eu tenho dois planos Você está nos dois Aceita o primeiro e o outro depois Então senta aqui e vamos conversar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceita o primeiro e tu vai entender Na fase dois vou viver do seu lado Prometo ser teu eterno namorado Planca seu coração e não entra ninguém Nós dois pra sempre larga tudo e vem Prometo ser fiel no bom e ruim Vai ser de nós dois o que Deus der pra mim E se ela ainda me der o filho teu Deus era o ave dele e você e eu Prometo ser fiel no bom e ruim Vai ser de nós dois o que Deus der pra mim E se ela ainda me der o filho teu Eu zero a vida ele e você e eu Eu tenho dois planos Você está nos dois Aceita o primeiro e o outro depois Então senta aqui e vamos conversar O primeiro plano é te namorar O segundo plano também tem você Aceita o primeiro e tu vai entender Na fase dois vou viver do seu lado Prometo ser teu eterno namorado 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 O que Deus é pra mim E se ele ainda me der o filho teu Eu zero a vida, ele e você e eu Seu pé atrás Tá impedindo a gente de seguir em frente Dei demais, mas o eu do passado e o eu do presente São duas pessoas diferentes Esquece as camas antecedentes Que eu detei só por prazer Fiz muita gente e sofreu, deixa eu me defender Se eu já fui vagabundo Se meu histórico atrapalha a gente ainda Se pesa na balança o que eu já ponho um dia Meu amor fica tranquila É porque eu não conheci a sua boca linda Foi vagabundo Se meu histórico atrapalha a gente ainda Se pesa na balança o que eu já ponho um dia Meu amor fica tranquila É porque eu não conheci a sua boca linda Me fez perder a graça A minha vida antiga Que me tirou da noite Da noite pro dia Música Pra tocar no paredão e no seu coração Errei demais Mas o eu do passado e o eu do presente São duas pessoas diferentes Esquece as camas antecedentes Que eu detei só por prazer Fiz muita gente e sofreu, deixa eu me defender Se eu já fui vagabundo Se meu histórico atrapalha a gente ainda Se pesa na balança o que eu já ponho um dia Meu amor fica tranquila É porque eu não conheci a sua boca linda Foi vagabundo Se meu histórico atrapalha a gente ainda Se pesa na balança o que eu já ponho um dia Meu amor fica tranquila É porque eu não conheci a sua boca linda Me fez perder a graça A minha vida antiga Que me tirou da noite Da noite pro dia Música Eu descobri que tenho outro amor Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Revelando fingimento Você não presta Agora eu saquei porque não largo o celular Com medo que ele possa te ligar Não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não vale nada Você não tem coração Já descobri a sua armação A casa caiu A faça acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu arém Queria os dois Ficou sem ninguém A casa caiu A faça acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu arém Queria os dois Ficou sem ninguém Eu descobri que tenho outro amor Todo esse tempo só me enganou Mas a verdade chega com o tempo Revelando fingimento Você não presta Agora eu saquei porque não largo o celular Com medo que ele possa te ligar Não adianta disfarçar Hoje eu vou te desmascarar Você não vale nada Você não tem coração Já descobri a sua armação A casa caiu A faça acabou Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu arém Queria os dois Ficou sem ninguém A casa caiu A faça acabou Pra mim e pra ele Pra mim e pra ele Jurou seu amor A casa caiu Perdeu seu arém Perdeu seu arém Peria os dois Ficou sem ninguém Sucesso do meu parceiro Sucesso do meu parceiro Começa a vaquejado Começa a vaquejada Vaqueiro preparado Abre a porteira Que hoje eu vou Tom barregado Cachaça na bota Mulher no caminhão Eu nasci pra ser vaqueiro E essa é minha profissão Na festa de Bormato Meu lugar é o primeiro Na festa de apartação Com certeza eu tô no meio Oh, 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 oh Nos braços de uma morena O raqueiro se entregou Oh, 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 oh Hoje eu vou beber Cachaça na morna E fazer amor Oh, oh, oh Chama meu DJ O negócio aqui é porrô, papai Balança, balança, balança Chegou, bebê Nossa CD, volume 4, exclusivo Pegado dos também E essa é do meu parceiro Ricardo Bonota Vamos junto, meu rei Eu chamei ela pra dançar porró Bem agarradinho, até desce o suor Chamei ela pra dançar porró Bem agarradinho, vem, vem Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O passe do cachorro mijando Bebendo, fazendo amor Foi ela que me ensinou Foi ela que me ensinou O passe do cachorro mijando Vem, vem O passe do cachorro mijando Passe do cachorro mijando Jogando, pulando e pro outro E as pernas levantando Passe do cachorro mijando Passe do cachorro mijando Jogando Que que é em Rio do Mar Alô meu parceiro badim Ó meu anjo Essa é a barra do que você não vive Para Nenê Ritz É sexta-feira eu vou pra bagaceira Com meu paredão É baquejado, logo tô gritando Valeu, vou no chão Pega minha nega Cachaça e cerveja Hoje é só ver O neto são poeiras Isso é porra dele Sucesso do porra dele Não vai tocar você Vai Vai Eu gosto quando você quica Eu gosto quando você senta Eu gosto quando você quica Paca a bunda balançando Que não vê se tu aguenta Eu gosto quando você quica Eu gosto quando você senta Eu gosto quando você quica Paca a bunda balançando Que não vê se tu aguenta Prepara, prepara O desce que não para Prepara, prepara Não para, não para, não para Prepara, prepara O desce que não para Vou descer bem cortou, vai ficar aí safada Desce e balança a aba, desce e balança a aba Desce e balança a aba, desce e desce É pra balança! Cê vai roubar essa ao vivo aí! É Bertone Lovinho! Que enfim, meu amor! Vem! As quiminas simpáticas, me olhou de canto Quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca Veio com tudo e na costa inocada Veio preparada Foi no bico do meio que começou a tocar Os proibidão, ela não para de dançar Eu tô numa proposta que não dá pra recusar Vai! Bota o rosa, língua, amor Vai descendo com a boquinha, a moça vai me prazer Chegou o embalo que voltava Essa menina me deixou pirado Uma velha, eu já fiquei louco Quero te conhecer Uh! Basta o vento dançar, eu já pensei E o teu rebolado Sua rapita balança a base Chama na bota, bebê! Isso é mazinha virtual! Essa é nossa! Bora meus vaqueros estourar de todo o Brasil! Pressão mundial! Pressão mundial! Processo! Cheguei na vaquinha, já estacionei o caminhão Tá tudo preparado, pode descer uma razão Vou descer na boiada, eu vou botar éboi no chão Meu esporte é vaquejado, vaquejado é minha paixão Cheguei na vaquinha, já estacionei o caminhão Tá tudo preparado, pode descer uma razão Vou descer na boiada, eu vou botar éboi no chão Ouvida de gado, vaquejado é minha paixão Uh! Where do you go? My lovely Sabando Oliver Barra do Piseiro Where do you go? I wanna know My lovely I wanna know Where do you go? My lovely Where do you go? My lovely Hoje vai ter piseiro Hoje vai ter pressão Já chamei a galera Mande a localização O baile vai lotar O chão vai tremer Aumenta o som aí DJ que eu quero ver Hoje vai ter piseiro Hoje vai ter pressão Já chamei a galera Mande a localização O baile vai lotar O chão vai tremer